O trabalho começou com essa necessidade que eu tinha de lidar com um monte de sentimentos que eu não conseguia colocar em palavras. De alguma forma, a história que é tão pessoal minha vira uma história universal, na qual qualquer um pode se ver ali de alguma forma, ou criar suas próprias histórias. Legenda Adriana Zanotto